Olá amigos do canal bem-vindos mais um vídeo do dicionário do investidor fazer uma leitura uma olhada no relatório gerencial do Vigia 11 esse fiagro que é um dos um dos maiores fiagros da bolsa em número de cotistas é um dos maiores fiagros que que tem de cada três cotistas de fiagro um tem vigia na bolsa então realmente é um fundo que chama muito atenção que a gente tem que acompanhar e ainda ele tá dando algumas lições para gente né a gente vai ver agora a força dos fiagros porque devido algumas inadimplências que ele tá tendo e como ele vai resolver essas inadimplências vamos ler o relatório ver o que que eles falam sobre isso e também esse último provento dele já trazendo os dados aqui no status investe né oito a cotação tá 8,95 já no meio do caminho entre a mínima e a máxima né pode-se dizer sempre beirando nove reais depois que teve inadimplência ele nunca mais passou de nove reais mas chegou lá abaixo chegou lá perto de oito atualmente ele tá um com PVP de 0,94 o último provento foi 12 centavos e a gente se a gente for olhar aqui ó foi 12 centavos aqui o provento mas mais de 12 centavos né foi 12,42 999 mas antes ele tava pagando 10 centavos nos dois últimos meses e chegou a pagar 12 centavos em outubro depois 10 e 10 aqui estão os próximos meses ele vai pagar 10 ou 12 é outra coisa que de repente no relatório a gente também consegue perceber mas mesmo assim esse fundo tem uma média muito boa de 15 centavos por quatro foi a média do e o maior provento né pode-se dizer 15 centavos no último ano e a média média tá bem aqui perdão vamos olhar a média 14 centavos por quatro a média dos últimos 24 meses uma média bem alta né no fundo mas vamos lá relatório gerencial de dezembro a gestão é a valor investimentos que tem realmente uma galera lá que é bem pé no chão mesmo dedicado ao agro o fundo encerrou o mês de dezembro com a sua totalidade do seu patrimônio ligo líquido alocado em reais distribuído em 30 ativos no total investido de 827 vírgula 3 milhões de reais os demais recursos investindo instrumento de caixa a distribuição de rendimento referente ao mês de dezembro foi 0,12 40 e desse né foi bem um pouquinho mais de 12 centavos o que equivalente a uma rentabilidade líquida de cdi mais cinco vírgula dois ao ano é um bom resultado ou cdi mais sete vírgula quatro é sobre o preço de negociação da cota atualmente e no ano 2023 o fundo acumulou a distribuição total de rendimento de um real e 53 centavos que equivale a uma rentabilidade acumulada de 17,3 por cento cdi mais três vírgula sete sobre a cota patrimonial e 17,6 sobre o preço médio de negociação da cota então realmente um baita resultado que foi entregue em 2023 mas o medo que a gente tem dos fiagos é para 2024 mesmo né dentro do mês dezembro o fundo adquiriu 20 milhões do CRA agro norte na curva de cdi mais 4,70 2,5 milhões 3 milhões do CRA são domingos na curva de cdi mais 4,8 mais 4 por cento 3 milhões de CRA copagrio 2 na curva de cdi mais 4 informações na seção de detalhamento então o fundo tá adquirindo ainda mais ativos aí e taxas bem expressivas né em dezembro o fundo teve um volume médio diário de negociação de 4,3 milhões e encerrou o mês com 163 mil 632 cotistas aumentou mais 1,2 por cento que representa 34,6 por cento do número total de investidores de fiagos aí foi aquilo que eu falei para vocês de cada três investidores fiagos da bolsa um tem vigia 11 o principal foco da gestão nos próximos meses será aquisição de ativos para dar continuidade ao movimento de diversificação da carteira ele estava muito concentrado tá pessoal aí eles estão vendendo uns e comprando os outros aí informações sobre os CRAs da Langiru a Langiru gente é uma cooperativa que quebrou e ela tinha dívidas e ela agora como é que ela vai pagar essas dívidas conforme formados nos relatórios gerenciais do fundo a gestão permanece acompanhando de perto aos próximos passos da cooperativa com apresentação de um plano de liquidação ao qual o qual está avançando para sua quitação para a quitação das suas dívidas com a venda de parte dos seus ativos ainda de acordo com a atuação com a atual situação da cooperativa na data de pagamento dos CRAs as parcelas de juros e amortização dos CRAs foram inadimplidas pela ausência de recurso suficiente no patrimônio separado do CRA não está fazendo os depósitos lá no PMT devido ao não pagamento das parcelas pela devedora então não pagou-se por fim sem prejuízo a eventuais negociações que visem a melhoria nas condições de garantias do crédito a gestão segue em busca da satisfação da parcela inadimplida por meio das garantias constituídas então a gestão vai correr atrás para tentar zerar então continua negativo, continua sem receber nada da Langiru não mudou nada vamos lá aqui fala um pouco do resultado do fundo eu estou curioso para saber por que que aumentou o resultado era 10 centavos em novembro 10 centavos em outubro e aumentou para 12 centavos em dezembro se a gente olhar a linha das receitas a gente vai ver até que a de dezembro foi menor que as outras duas por que que pagou mais? tentando não existe a regra no fiagro de distribuição mínima de 95% mas eles podem estar seguindo essa regra porque querem mas para os fiagros não existe essa regra mas se a gente olhar esse mês eles tiveram o resultado o mês de dezembro o resultado de 8 milhões e 702 mil e distribuiu 10 milhões 746 mil mas se você olhar os dois meses anteriores eles tiveram o resultado de 10 milhões e distribuíram 8 milhões então em outubro e novembro eles fizeram reserva caixa em dezembro eles já fizeram o contrário usar o caixa para distribuir então eles tiveram o resultado em dezembro de 10 centavos um pouquinho mais de 10 centavos mas distribuíram 12 porque eles tinham feito reservas nos meses anteriores então por isso que distribuiu esses 12 centavos então isso aqui já só em vez aqui e vendo uma pequena queda do CDI que vem acontecendo eu acho que provavelmente deve manter os 10 centavos nos próximos meses aqui embaixo ele mostra fica bem nítido quando foi feito reserva porque a gente tem aqui o resultado de azul escuro e a distribuição cinza então em julho distribuiu um centavo menos que o resultado e a mesma coisa em agosto em setembro a distribuição foi exatamente igual ao resultado já agora aqui em outubro guardou 2 centavos em novembro guardou 2 centavos novamente e em dezembro apesar de estar errado aqui embaixo escrito mas aqui é dezembro dezembro usou do guardado 2 centavos então ele guardou aqui 2 centavos aqui mais 2 centavos aqui 1 centavo e aqui 1 centavo ele tinha 6 centavos de reserva guardado nesse semestre e usou 2 centavos no último então aumentou a reserva tanto que o fundo fechou o semestre com a reserva de 7 centavos ainda que pode ser distribuído então tranquilamente ele distribui 10 centavos e ainda se quiser usar um pouquinho da reserva ele distribui nesse segundo semestre 11 centavos esses são os CRAs quando eles falam que querem diminuir um pouco algumas participações é por exemplo isso aqui Bela Agrícola Bela Agrícola 9,52% do PL e do fundo aí se der um problema na Bela Agrícola que tem um e tem eu acho que não tem mais o outro deve ter vendido mas é uma exposição grande 9,52% se a gente olhar aqui o FIA Gril que o FIA Gril tem o 1, 2, 3 e o 4 se eu somar tudo aqui é uma participação de mais de 20% para falar a verdade é quase 30% é uma exposição muito grande na FIA Gril então realmente assim ele tem que diminuir essa exposição a FIA Gril que se der um problema na FIA Gril o fundo vai sofrer muito com isso eu não conheço a empresa não sei se a empresa é o nível dela ou algo parecido mas pelo menos é um distribuidor entre os devedores vocês podem até notar aqui distribuidor e cooperativa e tem produtor esse aqui tem produtor e tem indústria e tem usina alguns dizem aí vai que a distribuidora é mais segura do que uma cooperativa alguns dizem isso mas vamos esperar para ver se eles vão diminuir essa exposição ao FIA Gril eles tem 100% da carteira investida em CRAs e toda e a média de CDI mais 5,1% é uma média muito boa tudo indexado ao CDI aí de distribuidora 46,9% de cooperativa 44,2% a indústria sulco alquileiro e produtor produtor eu diria que é o mais arriscado de todos mas tem essa exposição está aqui no meu Tocantins também está em vários estados incluindo o meu Tocantins alguns falam pô Kiko é seu Tocantins pô eu gosto de Tocantins aqui o histórico de rentabilidade muito boa a rentabilidade desse fundo é muito bom apesar de ter uma inadimplência ele ainda continua entregando um provento muito alto e aqui um pouquinho mais detalhando sobre cada um dos ativos e as suas garantias está em ordem alfabética então vou olhar o FIA Gril só para a gente dar uma olhadinha FIA Gril operação lastreada em notas comerciais emitidas pela FIA Gril distribuidora de insumos atuando no estado de Amapá Minas Gerais Mato Grosso Paraná e Tocantins e tem como garantir a cessão financiária dos direitos creditórios decorrente das vendas da FIA Gril a seus clientes e fiança da DAKIN FIA Gril participações SA controladora da FIA Gril emissão de série únicas então é uma baita empresa né gente é uma baita baita empresa mesmo e uma taxa razoável porque as taxas do CRA são altas mesmo porque o pessoal considera sempre os CRAs um pouco mais arriscados que os outros esse é o relatório gerencial de dezembro do Vigia 11 perspectiva de renda para esse semestre de 10 a 11 centavos com a queda do CDI e mesmo com a inadimplência eu acho um baita resultado nos preços atuais de cotação não estou indicando investimento para ninguém tá pessoal só a questão é ainda tem uma concentração muito grande a FIA Gril e algumas outras devedoras da carteira se eles conseguirem pulverizar isso um pouco mais para mim o fundo ficaria mais seguro vou encerrando o vídeo por aqui muito obrigado a todos vocês um grande abraço e até a próxima pessoal a FIA Gril